A edição 2021 do Campeonato de Futebol Infantil PMW Cup acontecerá entre os dias 6 e 8 de setembro na região sul da capital. Para os atletas da iniciação esportiva, a competição é uma oportunidade para mostrarem todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Acontece aqui em Palmas, onde vem times do Maranhão, e só não me recordo qual é o outro estado. Sei que é dois estados que vai participar, e as demais equipes aqui de Palmas e do Tocantins. Minha equipe ano passado participou, só que os meninos ano passado eram sub-8, jogou em uma categoria acima. Esse ano eles vão jogar na categoria deles, que é o sub-9. O evento contará com disputas entre categorias de base sub-7, 8, sub-9, 10, 11, sub-12 e sub-13. Os meninos que treinam para a competição na categoria sub-9 falam das expectativas. Eu estou muito ansioso do que vai acontecer, e eu quero que a gente seja campeão do sub-10, todos os sub-10 que vão jogar pelo MW Cup. Estou ansioso porque meus pais vão viajar no campeonato e eu vou ter que ir com o meu professor, então estou esforçando no máximo para conseguir ganhar o campeonato. Mas quer ganhar, pegar muito gol, como é que está a preparação? Está bom, nós estamos treinando firme e forte para tentar levar o mínimo de gol e fazer o máximo. Mas além dos atletas, os pais que incentivam desde cedo o grande sonho das crianças, também aguardam ansiosos pelo torneio. O MW Cup é um campeonato muito bem organizado. Aqui em Palmas é o melhor campeonato até hoje, que eu já presenciei aqui no estado do Tocantins. E ele vai estar jogando na categoria sub-10 e na categoria sub-9. O sonho dele é o meu também, né? Em primeiro lugar, eu deixo de tudo para estar com ele, para estar aí desenvolvendo esse trabalho aí. O professor Arinaldo também é muito competente. Estamos juntos, vale a pena. São 15 atletas da categoria sub-9 da Escolinha de Futebol do Santos que vão participar do campeonato, que acontece pela segunda vez aqui no Tocantins. E as expectativas são positivas, porque segundo o professor, tem muita gente boa aqui. Tem uns diferenciados aí, né? Que a gente espera daqui uns anos ver eles em um grande clube lá fora. A gente já tem até vários atletas que estão até monitorados pelo Santos. Tem até um deles que está em campo aí, que é o José Lucas. E aí